Quero que faça umas peças sob medida pra mim. Nada parecidas com as peças que já fez. Pode não dar certo. E não posso pagar. Apesar disso, eu devo ficar empolgado, não é? Quem é o paciente? Nunca se soube de um golfinho que tenha perdido a cauda toda e sobrevivido. Não podemos fazê-la querer viver. Ela vai ter que fazer essa parte sozinha. Pai, é o menino da praia, lembra? Como vai sobreviver sem nadar? Todos os aquários disseram que é inútil. Eles ainda não conhecem a Winter. Não pode desistir dela. Não pode desistir dela. Não pode desistir dela. Pai, é o menino da praia. Amém.